Oi gente, é professor Povos novamente aqui, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje nós iniciaremos um novo projeto aqui, coordenado pela gente. Tem a ver ainda com a mecânica quântica, utilizada pelos espíritos desencarnados, que assessoram o plano espiritual, assessoram os seres do plano espiritual. Tem diversos sub-temas, o capítulo do livro é o de número 9, o título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Muitas vezes acontecem algumas coisas com a gente que a gente não entende muito porque aconteceu. E para nós seria como um mistério, mas geralmente é derivado, o que acontece com a gente são coisas derivadas da influência espiritual que ocorre de diversas formas, mas essencialmente através da energia. Energia quântica, a energia dos quarks, que interferem diretamente na nossa estrutura atômica energética. Então é sobre isso que nós fomos orientados a conversar a respeito. Tá bom? Então vamos iniciar o capítulo? É o mesmo livro dos espíritos que a gente tem lido e comentado aqui. Só que a tônica agora é a intervenção direta dos espíritos no mundo corpóreo. O formato é aquele de perguntas e respostas ainda. Perguntas do Allan Kardec e equipe e resposta dos espíritos. Então, o primeiro sub-tema é o seguinte, penetração pelos espíritos no nosso pensamento. Vêem os espíritos tudo o quanto fazemos? Resposta dos espíritos. Podem ver desde que estáis incessantemente por eles rodeados. Cada um, entretanto, vê apenas as coisas a que necessita atenção. A que presta atenção. Não se ocupam daquelas que lhes são indiferentes. Ou seja, se o espírito gosta de um certo tipo de coisa, e você reproduz, ele vai colar. Ele vai te estimular. Então a interferência começou já. Começou. De acordo com o gosto dos espíritos que estão ao seu redor. A pergunta 457 é Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Com frequência conhecem até aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos, que podem ser dissimulados. Então, seria mais fácil ocultar alguma coisa de um vivo do que a essa mesma pessoa depois de morta. Ainda na pergunta 457. Certamente, quando vós imaginais muito bem resguardados, tendes por vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vós observam. Então, gente, olha. Tudo é energia. Tudo é quântico. Tudo é quarks. São pacotinhos de energia. É um rolo aí da mecânica quântica. Então, muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo não está repercutindo no éter, né? Mas, engano nosso, pelo que eles estão falando aqui, os espíritos, tudo é observável, mesmo que esteja sob o mais absoluto sigilo. Entendeu? Então, por isso que a gente fala, né? Nas nossas conversas, cuidar é do sentimento, do pensamento e das ações. Porque, dependendo das suas ações, você é observado por espíritos mais evoluídos. E, dependendo das ações também, você é observado por espíritos menos evoluídos. Está certo, gente? Então, está aí. Pergunta 4, 5, 8. O que pensam de nós esses espíritos que, em torno de nós, nos observam? A resposta. Depende. Os levianos riem-se das peças que vos pregam e zombam da vossa impaciência. Os sérios lamentam os vossos revezes e procuram ajudar-vos. Perceberam, gente? Então, assim. Tudo é ligado à emanação energética. Então, que a gente possa realmente nortear a nossa vida para o caminho do bem, né? O caminho do meio, igual falou o Siddhartha, Gautama Buda, para que a nossa assessoria espiritual seja a melhor possível. Tá bom? E aí, tem aqui, nós temos ainda alguns minutos. O próximo tema aqui, o sub-tema é Influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e ações. Olha aí a influência. Vamos lá. Pergunta 4, 5, 9. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e ações? Resposta. Resposta. Neste caso, sua influência é maior do que pensais, pois muitas vezes são eles que vos dirigem. Ou seja, teu barco está à deriva. Você não tem metas, você não tem objetivos. Não se preocupe. Alguém com meta, alguém com objetivo vai direcionar você. Por quê? Porque você está perdido. Você não tem um foco legalzinho. Entendeu? Quando a gente tem foco, a gente age. A gente pensa a respeito. A gente caminha todo dia. A gente, em direção, claro. Às metas, com foco em conquistar o objetivo maior. Entendeu, gente? Então, cuidado. Vamos ter foco. Vamos ter fé. Pergunta 4, 160. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, muitas vezes, tendes vários pensamentos sobre o mesmo assunto e, por vezes, até contrários. Então, sempre uns são vossos e outros nossos. Isso vos deixa na incerteza. Por quê? Têm desenho em vós duas ideias que se combatem. Aí que está. A influência. Muitas vezes você está pensando em alguma coisa e, ao mesmo tempo, você fala Puxa, mas isso aí não sei se vai dar certo. Muitas vezes você está pensando em agir de tal forma e a intuição te manda agir de outra forma. Então, você vira um joguete na mão dos espíritos. Se você tem uma vibração eletromagnética positiva e atrai seres bons, seres que desejam o seu desenvolvimento espiritual, perfeito. Você recebe ajuda. Caso contrário, se você é uma pessoa que gosta da lei de Gerson, gosta de exagerar nos consumos das coisas, gosta de falar muito parlão, gosta de viver nos limites, adivinha? Os seres que também gostam vão te estimular a viver cada vez mais no limite. Mesmo que isso prejudique sua saúde, prejudique sua saúde emocional, sua saúde física, sua saúde financeira. Entendeu, gente? Então, é isso. Que a gente possa cuidar dos nossos pensamentos. Sempre. Pergunta 461 para encerrar. Como distinguir os pensamentos próprios daqueles que nos são sugeridos? Resposta. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Em geral, os pensamentos próprios são os que primeiro nos chegam. Aliás, não há para vós grande interesse nessa discriminação e, por vezes, até será útil que não o saibais. O homem age mais livremente se se decidir pelo bem. Falo-á com mais liberdade se tomar o caminho errado, maior lhe será a responsabilidade. É o que a gente falou. A gente se direciona no caminho do meio, tentando evoluir gradativamente, subir na escada da evolução degrau por degrau, dia após dia, sem grandes excessos, sem grandes loucuras, pensamentos conscientes, cristãos de preferência, porque Jesus Cristo é uma referência maravilhosa para nós. Não a única, gente, mas uma referência de empatia que já foi citada por nós aqui. Uma referência da aplicação do amor maravilhosa. A gente sabe que passaram-se muitos anos, dois mil e vinte e três anos, que nos conta a história. Mas, mesmo que a história seja fantasiosa, que nós consigamos extrair o melhor dos exemplos de Jesus e aplicar na nossa vida. Porque os resultados não serão fantasiosos. Os resultados serão pragmáticos, serão práticos, refletirão no nosso cotidiano. Inclusive, tem um filme, não lembro exatamente o título, mas é O que Jesus faria? Várias situações onde existe algum conflito, alguma situação delicada, e aí o protagonista pensa, poxa, como Jesus agiria nessa situação? Eu sugiro que vocês assistam, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é só o método offline, porque nos dá liberdade para criar, de acordo com as nossas possibilidades, e do ambiente também. E é isso, tá bom? Por hoje é isso aí. Obrigado. Aberto aos comentários. Nova playlist chegando aí. E desejamos que vocês apreciem os conteúdos aqui, né? Que serão comentados pela gente, trazidos pelos espíritos, pelo Allan Kardec. Tá bom? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Namastê. Até a próxima, viu? Muito obrigado. Até mais. Valeu.